E aí galera do canal, hoje a gente tá começando aqui mais um dele A gente tá indo lá pra Jabuatão, pra casa de Caio E fica aí com o rolê que eu tava gravando tudo aí pra vocês Quando for amanhã vai ter um encontro lá na FG E é isso aí, a gente tá indo hoje no sábado Amanhã é o encontro que é o domingo Então a gente vai gravar o rolê hoje pra vocês E é isso aí, vem com nós E aí E aí E aí E aí Esperando a galera chegar pra poder ir pra ela pra casa de caio Tentando falar com ele aqui, não é porque eu consegui visitar eu e... E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos de subir a escadaria aqui agora E... A gente já tá quase chegando, só esperar o outro agora e... Pronto E aí E aí E aí E aí E aí Ela é curtinha, pô E aí E aí E aí Não emburacou pra não, Caio. Achei nao foi por cima pra um detrubuzão e já era. Ei, boi. Me curta. Caio é muito pequeno e pensei que ela não viste em quatro. Ele é curtinho, mano. Mas também é um apoio do caramba, viu? Ei, boi. Esperamos já quatro até. Fica muito alto, mano. E eu desmontei ela ali. Eu desmontei ela. Já to sentindo ela estranha, po. Ela fica em largura da minha, né, Caio? Só porque se freio não, né, machinho? É sério? É sério. Suicídio. Salve, 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 galera. Ei, Vitor, dá um salve aí, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Eu não sei se pode me apagar, mas eu já to gravando. O sol fresco é... Eu não sei se pode me apagar. Eu não sei se pode me apagar. Os caras partiam pra Caruaru, não partiam pra Caruaru. Partiu, os Caruaru, não mentira. É... A cara bota no Tipe, o cara bota no Tipe. No Tipe, a Caruaru. Vai pedalando. É... A gente vai encontrar com o nosso parceiro João Atadás ali, no Tipe. E... Não, a gente não vai no Tipe. A gente vai só na estação ali. Ah, é? A gente vai parar ele na outra estação ali. Vai ver a galera aqui. Deixa eu viajar... Estou viajando na câmera aqui, quase que eu bato no rosto. Vai. Vai. Felicidade. Que bonita porra. Olha quem chegou. Vai. Tempo do caramba aqui. Nosso matuto. Nosso matuto. Pega aí logo. Pega aí logo. Pega aí logo. Pega aí logo. E aí, viador. Não seca pra cá não. Pega aí logo. Ei, Brai. Brai. Ei. Ele só ia cair. Ei, ei Brai. Cara aqui. Olha o bike do garoto. Olha o bike do garoto. Um beijo. Olha o bike do garoto. Já deu? Olha o assistivo dele mesmo. Vamos matar ele. Ei, que guidão lá no inferno. Que chato. Chegou. Aperta o fim. Foda, viu? Vai se fudendo. O cara sente que essa coisa aqui é... Tá ligado. O cara sente que a bike é boa. Só a minha aqui não fica, pô. Eu não sou o Caissão não. Minha bike tá com uma voa mazela. Ei, ei, ei. Isso aí. E aí, mano. Beleza? Ele tá aqui desde o inverno. Tá uma porra, mano. Chegou agora. Ele acabou de chegar. Ele acabou de subir. Só a porra, mano. Só a minha que ia chegar logo. Beleza. O cara ia me cumprimentar de novo, pessoal. E aí, mano. Tudo certo? Beleza? E aí? Jaca. E aí? Torrão! 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 E aí assistiu os vídeos lá. Simbora! Ei, filha. A gente chegou aqui em Jabotão. Tá indo lá pra casa desse viado ali, ó. Aquilo ali, ó. A gente vai lá deixar as bagagens lá na casa da avó dele e eita porra, olha o Clif. Chegamos aqui para dar um treino, já bota um e é isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí, vou comprar outra. Quantos 10 reais isso aqui? A garra. Bota sua bike aí. Calma, deixa eu ver o que tá ligado aí. Voltamos pra estação agora. Já pra ir pegar o metrô agora. Pra ir pra lá pro FG. Pra FG, onde a gente vai andar. Chega lá o salto de vídeo pra vocês. Depois de um ano, nós vêm andar aqui de novo. Tô aqui nessa rua. Essa rua é boa demais. Aonde foi o encontro do portal. Eu vou ficar aqui. Aqui é muito massa. Sim, Inder. E a rua aqui é um pouquinho grossa. Já caiu um, doido. Já teve um que já voltou, bicho. Caralho, eu lembro disso aqui como se fosse hoje. É, é. Foi aí, Rafael. Foi aí, Rafael. É só o que faz ele manda. Eu não sei, alguém que só manda o que faz ele. É, Inder. É, Inder. É, Inder. A gente chegou aqui agora. Na FG, onde a gente ia treinar. E vou trocar um pau uma ideia aqui com o pessoal. E daqui a pouco eu solto um vídeo pra vocês. Eu dei algumas manovras que eu sei que vocês querem ver. Então é isso aí. Se gostar do vídeo, já deixa o like. Se inscreve aí. E tamo jogo. Ative as notificações aí pra não perder nenhum vídeo. Não, foi lindo. Meu cú. Meu cú. Meu cú. Meu cú. Botaria do caralho, meu cú. Botaria do caralho, meu cú. Botaria do caralho, meu cú. Cara, o fredo já manda lá dentro. Ei, vai botar o cabo de ação. Vamos embora. Tu vai ver, meu cú. Qual que é, cara? Vamos embora, meu cú. Botaria do caralho. Os caras ficam mexendo o fredo. Regulando o fredo. Ei, botaria do caralho, meu cú. Aumentar o fredo do cara, meu irmão. Não é mesmo. Tu quer que o cara capote, se foda. Não, peraí. Não, foi um de vocês, né? Eu não fui porque eu não tava perto dele. Eu não fui nem isso. Aí o cara vai montar um... Vai, caiu! Vai, caiu! Vai, caiu! E aí, vai, caiu! É isso aí, olha! É isso aí, olha! Vai, caiu! Tchau, tchau.